Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês vamos fazer aqui um vídeo tutorial de como comprar a rádio caca utilizando o computador eu havia feito um vídeo anteriormente de como comprar rádio caca utilizando o celular e agora vamos fazer o computador porque muita gente me pediu né que prefere comprar pelo computador então pessoal primeiro de tudo a corretora que a gente vai utilizar é a gate.io tá gate.io link aqui na descrição você clica no link você vai vir aqui para gate.io chegando aqui na gate.io você vai se inscrever fazer o seu cadastro zinho é muito tranquilo tá pessoal é bem fácil de fazer o seu cadastro aqui não tem mistério faça o seu cadastro e após você fazer o seu cadastro você vai enviar o sdt para cá e como que manda o sdt para cá vou deixar um carro de zinho aqui pessoal vai aparecer aqui em cima um card de como mandar o sdt para gate.io após você mandar o sdt aqui para gate.io você já vai poder comprar rádio caca vamos lá lá pessoal vou logar aqui na minha conta tá você loga aí na sua pronto já estou logado aqui na minha conta é muito fácil agora vamos lá pessoal como que a gente compra rádio caca já mandou seus usdt para cá agora vamos lá pessoal já mandei meus usdt tá já tem um sdt aqui na minha carteira e agora vou mostrar para você chegando nessa tela aqui você vem aqui ó em negociar negociação esporte clássico e aqui nessa telinha pessoal é um de tudo vai acontecer notem que a moeda que está em questão aqui é a bitcoin barra o sdt a gente vai ter que colocar aqui ó a rádio caca como que a gente faz isso vem aqui ó em pesquisa e você digita aí ó raca olha já vai aparecer e ela só vende com o sdt tá bom pessoal por isso que você tem que mandar o sdt para cá então vamos lá seleciona aqui a moeda olha só que mudou aqui ó tá então aqui é a rádio caca agora se a gente comprar a gente vai comprar a rádio rádio caca então vamos lá pessoal já selecionei aqui agora você tem que descer até essa parte aqui ó chegando nessa parte você clica nessa seta aqui pessoal é comprar um verdinho e aqui é vender se você quiser vender suas rádio caca eu tenho isso aqui já de rádio caca eu não quero vender eu quero comprar mais ela deu uma corrigida ó tá em 93 aqui ó cento então vamos lá aproveitar essa promoção aí da queda do bitcoin como que a gente faz agora tá aqui ó tem 11 dólares tá e como que a gente faz você fala o seguinte você seleciona aqui ó o esse vendedor aqui ó seleciona e seleciona esse vendedor zinho aqui ó montante que você quer comprar aqui você seleciona quantos por cento dos seus usdt você quer comprar ó tá vendo 50 por cento 75 e 100 por cento vou comprar 100 por cento dos meus usdt e clico aqui ó pessoal em comprar e confirmar e confirmar a ordem coloco minha senha e de compra que você cadastra tudo no menu segurança pronto já fiz a minha compra prontinho pessoal nossa ordem já foi executada nem veio para o book tá quando vem para o book ela fica aqui ó como ela já foi executada já nem ficou nada aqui ó minhas negociações está aqui ó as nossas negociações ó tá aqui ó já compramos ela aqui ó concluída então pessoal agora vamos olhar aqui ó na nossa carteira wallet conta esporte e aqui pessoal já mostra o nosso saldo aqui ó olha só quanto que eu já tenho de raca aqui ó eu tenho 607 dólares de raca tá tem humano aqui ó se você deseja comprar mana vou deixar um card zinho aqui de como comprar mana aqui baby doge se você quer comprar baby doge vou deixar um card zinho aí também como comprar baby doge então pessoal essas são as minhas moedinhas que eu tenho aqui que eu estou acumulando e eu espero ter ajudado vocês esse esses meus vídeos aqui são vídeos tutoriais de compra não faço análise de moeda apenas ajuda as pessoas de como comprar a moeda eu espero ter ajudado você se eu te ajudei deixa teu like se inscreve no canal aqui tem muito vídeo para quem tá iniciando no mercado cripto e tamo junto vamos lá e tchau tchau fui